O vice-presidente da Cruz Vermelha de Portugal reuniu-se com o vice-presidente da CVTL para discutirem sobre a cooperação entre ambas as partes. O vice-presidente da Cruz Vermelha de Portugal, o chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, Tenente-General Marcos Aronha, efetuou esta quinta-feira uma visita à Cruz Vermelha de Timor-Leste. A visita tem por objetivo ver de perto os serviços da CVTL, principalmente na assistência humanitária. Este reuniu-se com o vice-presidente da Cruz Vermelha de Timor-Leste, Marçal Freitas Magno, para discutir também a cooperação entre ambas as partes. Marcos Aronha mostrou-se também a disponibilidade de apoiar o país, especialmente no setor da saúde. Ezequiel Freitas e Lenhalay, na reportagem.